Depois da partida pela Série A, entre os times cariocas Vasco e Flamengo. Decepcionados com a derrota do Vasco, os torcedores tentaram invadir o gramado. Vários deles foram flagrados em cima do alambrado de acrílico do estádio. Com bombas caseiras, eles entraram em conflito com policiais. Os agentes revidaram com bombas de efeito moral e gás de pimenta. Os jogadores dos dois times ficaram cercados pela polícia no meio do gramado. Depois de quase 20 minutos, foram obrigados a correr para o vestiário enquanto eram atacados por latas e outros objetos. Parecia cena de guerra, crianças chorando, mulheres desesperadas e gente caída por causa da briga e do gás de pimenta usado pelos policiais. E o resultado desta tragédia em campo veio logo em seguida. Um torcedor morreu. Pelo menos outros três foram baleados e vários presos. O prejuízo agora é da diretoria do time vascaíno, que foi denunciada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A pena máxima pode ser a perda de mando de campo por até 10 partidas e multa de até 100 mil reais. As imagens do jogo vão ser analisadas pela Procuradoria do Tribunal. O apito final trouxe vários prejuízos para o Vasco, mas deu fim a um longo jejum do Flamengo. O Rupro Negro fez o único gol da partida aos 17 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro fez boa jogada na ponta direita e cruzou na medida para o Xará Everton. A vitória deu ao time da Gásia a vice-liderança da competição, agora com 23 pontos. O Flamengo não vencia o Cruz Maltino na casa do adversário desde 1973. 73.